E aí pessoal, aqui quem fala é Lorde Belhorre e hoje estamos aí com o Flap Bird galera, esse game aqui eu resolvi trazer ele aqui pra gente conversar um pouco sobre um assunto que eu tô meio chateado galera E o que acontece, eu vou jogando aqui com vocês, vou passando estresse aqui com esse game que ao mesmo tempo de ser divertido, simples, ele é extremamente viciante galera Eu tô trazendo aqui hoje um vídeo aí, bônus da semana, mas é mais pra comentar um assunto que me deixou chateado galera Vamos lá então, vou jogando aqui, vou tentar fazer uma pontuação legal, vou jogar um pouco e depois eu vou falar pra vocês aí Ai, nossa, já me ferrei galera, o que tá acontecendo, vamos lá de novo, droga Galera, eu não tô jogando no meu celular, eu tô jogando no PC, você pode usar o emulador, no meu celular, vocês podem acreditar ou não, mas eu fiz 106 pontos nesse jogo maldito galera Consegui fazer muito ponto e até agora nenhum dos meus amigos me passou né Mas, ah droga, mas aqui no PC também você pode tá jogando usando o BlueStacks galera Esse emulador eu já trouxe aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo aí pra quem quiser baixar E você pode tá jogando vários games de celulares perfeitamente aí no seu PC E também você pode vincular a sua conta aí do seu celular ou do Google, do que for Ah! E aparecem outras coisas aí Bom galera, o que eu queria comentar Eu acho que todo mundo já sabe Que o Flapbird não está mais em nenhum mercado Na iOS, se você entrar lá, você não vai mais achar pra baixar o game Ah! Você não vai achar mesmo pra baixar o game No Google Play também, se você procurar lá, você não vai achar pra baixar o game E isso tudo aconteceu pelo fato de haters galera Haters E por que? O que aconteceu? O que os haters fazem galera? Os haters basicamente pegam coisas assim Você faz alguma coisa, você mostra pra galera aquilo que é legal E eles vão criticar aquilo que você fez Simplesmente criticar de uma forma que ofenda você Pra te deixar mal mesmo Não é questão de, ah só dar opinião Falar, ah eu não gostei, mas legal a sua iniciativa e tal Não, haters ele vai ofender você Ofender Ele vai abusar de você É basicamente isso Isso não é legal galera É como se fosse um bullying da internet Vamos falar assim E o que aconteceu com o desenvolvedor aqui do Flap Bird É que ele tava sendo assediado aí pela internet Graças a maravilha da internet que a gente tem Ele tava sendo assediado aí por várias pessoas E parece que até a família dele foi assediada E é um negócio muito bizarro galera É triste de pensar que o ser humano faz isso Mas no mundo existe muito disso né Sempre quando você for fazer alguma coisa Que você achar que você é bom naquilo Ou Que é legal E que você acha que as pessoas vão gostar Sempre vai ter comentário maldito pro meio galera Sempre vai ter aquele cara Que vai pegar e vai esculachar você As vezes não é nem porque ele gostou galera Quer dizer As vezes não é nem porque ele não gostou Ele pode ter achado legal Só que por inveja Ou sei lá O que passa na cabeça desses caras velho Ele vai lá e vai criticar você Vai falar mal do seu trabalho E vai tentar te desmotivar Ah Nenhum agora E vai tentar te desmotivar Ao máximo que ele conseguir galera Então isso daí você vai encontrar em vários locais Você vai encontrar no seu trabalho Você vai encontrar na escola Você vai encontrar nas suas atividades que você vai fazer Em tudo que você for fazer galera Sempre vai ter alguém que vai chegar E vai ficar agorando aquilo que você faz E o hater eu acho que é basicamente isso E o desenvolvedor do game E eu não lembro o nome dele Que é um nome muito estranho Mas você pode estar pegando o nome dele aí na internet Facilmente Ele... Ele tava sendo muito assediado E ele deixou a mensagem lá No Twitter dele e tal Que ele ia tirar do ar Porque ele não aguentava mais galera Ele tava sendo muito assediado Porque... O pessoal... Ah! É extremamente viciante galera E é divertido Você se estressa E você pode brincar com seus amigos E falar quem fez mais pontos e tals E é legal O game é simples de tudo galera É muito simples Não tem muito... Você não precisa ser um desenvolvedor muito bom e tals Pra fazer Mas é criativo Ele criou aí um negócio novo Eu acho Sei lá E é muito legal o que ele fez galera Ele lançou aí Basicamente ele fazia seus joguinhos lá na casa dele De boa Aí pra ele brincar e tals No celular dele e tals E ele lançou esse aqui No mercado A galera gostou Ele lançou gratuito E nada melhor como tentar É... Ganhar uma vantagem em cima disso né Lógico É o trabalho dele Ele tem que ganhar alguma coisa E se vocês verem aí Aparecem propagandas e tals No... No flap bird Quando você tá jogando Quando você morre Ou quando você vai entrar no game Nada mais justo galera Tá justo ele fazer isso Porque é um trabalho dele Que teve o esforço dele aí A criatividade dele de fazer o game Então... É... É justo ele tá cobrando aí Cobrando não né O game é gratuito Mas... Tem as suas propagandas Pra ele ganhar um troco com o game também Eu acho que qualquer um Qualquer um que fizesse algo do tipo Também ia se beneficiar Disso galera Só que... O cara foi lá É... Saiu boatos aí também Que ele estaria ganhando 50 mil dólares por dia Eu acredito que isso não seja verdade galera Eu não sei Eu acredito que não seja verdade Mas saiu boatos aí na internet Que ele estaria ganhando 50 mil dólares Ai... Droga 50 mil dólares por dia E mesmo que fosse verdade cara Tá justo isso daí Ele... Ele que criou isso aqui Nossa... Fez o som É como se fosse um celular simulador galera Daí ele... Quando aparece algum aviso Ele faz esse som Mas galera Eu tô muito chateado com isso que aconteceu E não aconteceu só com ele De... Tá... Tendo haters aí E eles acabarem desistindo De... De concluir o projeto Por causa disso Que é muito estressante galera E basicamente o desenvolvedor do Flap Bird Deixou lá no seu Twitter Que não aguenta mais E ele pegou e falou Vou tirar do ar esse troço Beleza Esse final de semana Eu acho que foi no domingo Se eu não me engano Você já não encontrava mais o Flap Bird No mercado galera É uma pena O game é legal Eu acho que agora Com certeza ainda vão encontrar Aí se você procurar no Spirit's Bay da vida Ou qualquer outro lugar Em forums e tal Eu acho que ele não vai se... Ele não vai ficar chateado De ver as pessoas baixando Em outros locais O game dele Porque ele desistiu do projeto E tal Eu acho que não vai ser injusto Também as pessoas Que querem jogar ainda o Flap Bird Encontrar aí Em outros locais Mas galera Eu queria deixar esse recado aí Fiquei muito chateado Acho que não foi justo isso daí Eu acho que outros youtubers Devem fazer esse vídeo Já vários youtubers Eu acho que fizeram aí Vídeo relacionado a isso Porque haters Eu acho que é uma escória Que tem na internet São as piores pessoas Que você pode encontrar na internet Porque vai sempre Agorar Tudo que você fez Galera Isso não é bom A gente tá aqui Pra todo mundo se divertir E se interagir E conversar E ser amigo E não fazer essas coisas aí Absurdas Que essas pessoas Ficam fazendo Galera Mas pessoal É isso Eu queria deixar esse recado Pra vocês Esse aqui é o Flap Bird Se vocês conseguirem jogar De alguma forma Ou pegar o game O game é divertido Dá pra você brincar Com os seus amigos aí E ver quantos pontos Um ou outro faz E... É legal galera Vale a pena brincar aí E se divertir com esse game Mas é isso galera Espero que Eu tenha deixado Um recado legal Pra vocês Que vocês Passem isso adiante E... E tentem acabar Com a escória da internet Que é os haters Galera Mas é isso Eu vou ficando por aqui Com o Flap Bird Espero que vocês tenham gostado Galera E se gostaram Deixe seu gostei Se gostaram Muito favoritem Pra ajudar na divulgação No canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixei um enorme abraço Fiquem em paz Fui E aí